Olha, a Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí decretou há pouco situação de emergência pelas chuvas. O Guto Moreira que fez a reportagem está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Sete e vai trazer mais informações. Guto, como eu já disse há pouco, parabéns pela reportagem. Fala um pouco pra gente desse estado de emergência decretado pela Prefeitura. Boa noite. Oi Rafa, boa noite a você e a todos que acompanham o jornalismo da TV Alterosa. O Jornal da Sete realmente muito difícil, né? Primeiro agradecer a você aí também, né? Pela reportagem, pelo elogio, né? Muito obrigado. Olha só, o Prefeito Brian Mendes Drago, ele decretou situação de calamidade pública no município de São Gonçalo do Sapucaí após as fortes chuvas atingirem a cidade na tarde de hoje. E a gente mostrou aí com todas essas imagens, né? Chuva de granizo, várias casas foram atingidas. A Prefeitura fala em centenas de desalojados e desabrigados. Alguns setores públicos estão suspensos temporariamente, Rafa, ou seja, não há como ter atividades em alguns setores justamente porque também foram atingidos. Esse decreto foi publicado nas redes sociais da Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí na tarde de hoje. Entra em vigor hoje e não tem tempo aí pra acabar até a Prefeitura fazer todo o serviço de limpeza, até a Prefeitura conseguir recuperar, né? Reparar esses danos materiais, tanto nos serviços públicos como nas casas desses moradores que foram atingidos. E eu conversei com moradores, né? Conforme mostrou na reportagem, uma das moradoras, a dona Geralda, de 79 anos, uma idosa que estava sozinha na casa dela no momento que tudo isso aconteceu. Ela me disse que ficou paradinha ali, tendo um momento de fé dela, pedindo pra que Deus a deixasse viver porque ela estava muito assustada, o barulho das pedras atingindo os telhados, as telhas, era muito forte. Ela nunca tinha vivido aquilo em todo esse tempo. Ela ficou bastante desesperada, assim como a irmã dela, a dona Lésia, de 81 anos, que mora no mesmo terreno, né? É um terreno com duas casas, a casa da irmã na frente, a dela atrás. Realmente muita gente ali, né? Muitos voluntários se solidarizando com esse momento de dor dessa idosa. Mas olha, teve uma situação pior que nós conseguimos flagrar. Eu e o repórter cinematográfico Edmilson Santos, o Pelinha, que foi na casa da dona Evani, uma vizinha da dona Geralda. Olha, ali o negócio realmente foi impressionante. Todo o telhado veio abaixo. A casa dela estava cheia de água, os móveis todos deteriorados. Ela não vai conseguir recuperar nada, Rafa. Realmente uma situação de muito desespero. Volto com você. Obrigado.